Hoje, o evento que veremos é o Inverno Longo, que castigou vários locais da Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o Inverno Longo, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o gostei. Quem está chegando agora ao canal, já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O Inverno Longo aconteceu durante cinco meses, entre novembro de 2758 e março de 2759 da Terceira Era. Foi um inverno extremamente frio, rigoroso e duradouro na Terra-média. Atingiu principalmente Eriador, a Terra Parda e Rohan. Sofreram com essa estação os hobbits terrapardenses e Rohirrim. O inverno veio na forma de um frio e grande neve vindos do norte e do leste. Houve miséria e morte em Eriador e Rohan, mas a região de Gondor, ao sul das Montanhas Brancas, foi menos afetada. Em 2758 da Terceira Era, os Lestenses e Terrapardenses, liderados por Wulf, atacaram Rohan pelo noroeste e oeste. Enquanto isso, três grandes frotas de Corsairos e Haradrim, a muito programadas, começaram a atacar as costas de Gondor, chegando até o rio Wysen. Alguns deles até subiram até Wysen e Lefnui para Rohan, e fortaleceram mais os terrapardenses. Por causa dos vários problemas acontecendo ao mesmo tempo, os dois reinos foram incapazes de se ajudar mutuamente. Os Rohirrim foram derrotados pela invasão dos terrapardenses. Haleth, filho do rei Helm Mão de Martelo, foi morto. Wulf, o terrapardense, sentou-se no trono em Meduseld e se autoproclamou rei. O inverno longo piorou ainda mais as coisas. Rohan ficou sob a neve por cinco meses, sendo que tanto os cavaleiros quanto seus inimigos sofreram gravemente com a fome. Enquanto isso, o rei Helm se refugiou no Forte da Trombeta e no abismo que ficava atrás. Daí o nome que o local recebeu, Abismo de Helm. Quando chegou o Iuli, sobre o qual falamos lá no antigo TT-94, um grande conselho foi realizado. Contra o aviso do rei, Hama, o filho mais novo de Helm, tentou a sorte na neve e se perdeu. O próprio rei Helm sempre assopraria sua grande corneta, instilando medo nos corações de seus inimigos. Discretamente, ele ia aos acampamentos dos inimigos para matar vários deles com as próprias mãos. Numa dessas incursões, ele foi morto e ficou parado em pé no meio da neve e gelo. Depois do inverno, a neve derretida causou enormes inundações, transformando-o em tágua num enorme pântano. Rohan se recuperou lentamente das invasões e do inverno. Quanto a Gondor, como dito, não foi afetado diretamente pelo Inverno Longo. Mas como houve os ataques das frotas dos Corsários e Haradrim, os gondorianos não puderam contar com o auxílio dos Rohirrim, pois estes já estavam ocupados em sobreviver ao inverno e aos seus próprios inimigos. Quanto ao Condado, muitos milhares de Hobbits morreram por causa do Inverno Longo. Embora Gandalf, o Cinzento, tenha vindo em auxílio dos Hobbits, uma fome terrível seguiu-se ao Inverno Longo. Esse período ficou conhecido como Dias de Privação . Durou até 2760 da Terceira Era. Mas também, por causa do Inverno Longo, houve algo que pode ser considerado positivo, e que afetaria a história do Condado e dos Hobbits e até da Terra-média. É que foi durante o Inverno Longo que Gandalf começou a gostar dos Hobbits e de seus assuntos, o que indiretamente o levou à escolha de Bilbo Bolseiro para participar da demanda de Erebor. E havia o povo do Condado. Comecei a ter uma pontinha de afeto por eles em meu coração durante o Inverno Longo, que nenhum de vocês consegue recordar. Sofreram muito naquela ocasião. Um dos piores apeitos em que estiveram, morrendo de frio e passando fome na terrível escassez que se seguiu. Mas essa foi a hora de ver sua coragem e compaixão de uns pelos outros. Foi por sua compaixão, tanto quanto por sua dura coragem sem queixas, que sobreviveram. Eu queria que sobrevivessem ainda. Mas vi que as Terras do Oeste ainda viveriam situações muito ruins, mais cedo ou mais tarde, porém de um tipo bem diferente, uma guerra impiedosa. Para superar essa dificuldade, pensei que necessitariam de algo mais do que tinham então. Não é fácil dizer o quê. Bem, precisariam de saber um pouco mais. Compreender com um pouco mais de clareza do que se tratava e qual era sua situação. Haviam começado a esquecer. Esquecer seus próprios primórdios e suas lendas. Esquecer o pouco que tinham conhecido da grandeza do mundo. Ainda não se fora, mas estava sendo sepultada. A lembrança do sublime e do perigoso. Mas não se pode ensinar essa espécie de coisa rapidamente a todo um povo. Não havia tempo. E de qualquer modo é preciso começar em algum ponto, com alguma pessoa determinada. Atrevo-me a dizer que ele foi escolhido, e eu apenas fui escolhido para escolhê-lo. Mas dei a preferência a Bilbo. Antes da Primavera, Beregond, 20º Regente e Governante de Gondor, tinha derrotado os Invasores Corsários, e conseguiu mandar ajuda a Rohan. O Inverno Longo terminou em Março de 2759 da Terceira Era, e Freilath Hildeson, filho da Irmã de Helm, veio de Fano da Colina, Dan Harrow no original, e retomou Edoras, pegando os Terrapardenses de surpresa e matando o Ulf. Os Terrapardenses e Lestenses foram expulsos de Rohan e de Isengard. Gondor começou a recuperar o antigo poder, mas não foi fácil para Rohan. Em 2758 da Terceira Era, o Regente Beren de Gondor deu as chaves de Orthanc ao Mago Saruman, o Branco, esperando que ele ajudasse os Rohirin. Então é isso, pessoal. Em breve nós vamos falar de mais acontecimentos que atingiram a Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam o nosso fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho